Quem não tem a vida banha de dor Que o coração jamais afastou Essa dor tão linda que alguém me lembrei Se dá um amor sincero É a dor da saudade que ficou Eu também sou triste igual a vocês Tive um grande amor que um dia me vem Tive um grande amor que um dia me lembrei Seu amor sua noite não linda E depois partiu pra nunca mais voltar Tive um grande amor que um dia me lembrei Aceitar um amor sincero É a dor de uma saudade que ficou Eu também sou triste igual a vocês Tive um grande amor que um dia me lembrei Tive um grande amor que um dia me lembrei Seu amor sua noite tão linda E depois partiu pra nunca mais voltar Não 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 mais voltar